Eu me sinto livre, Tony. Livre. Eu falei tudo pro Glauco. Mas ele não quer ouvir. Ele não ouve. Ele acha que vai tomar as rédeas da situação, se fazendo de surdo. Acha que tudo é uma questão de tempo. Me convencer de que um psiquiatra vai me fazer voltar ao normal. Ou seja, faça eu dormir de novo. Fazer com que eu fique amortecida outra vez. Eu não vou entrar no jogo dele. Não vou, não vou, não vou mesmo. Eu não vou paralisar a minha vida esperando que ele faça o movimento. Se ele não fizer, faço eu. Essa é a minha ideia. Tem alguma coisa em você que está voltando. Que está reacendendo. Uma chama que eu conheci. E que não estava mais aí quando a gente se encontrou de novo. Você percebe isso? Claro. É como se eu estivesse despertando, Tony. E você? Você detonou isso em mim. Eu? É. Você. É como se a verdadeira IT tivesse ficado trancada num desses armários que existem dentro da alma da gente e agora ela estivesse sendo libertada outra vez. Eu trouxe a chave do armário. Você trouxe a chave do armário. Eu passei esses últimos anos como se estivesse presa numa fotografia. Eu me tornei uma fotografia sem alma, sem vida. E agora eu estou voltando para mim. E para mim também. Let's take a lover's vow And then seal it with a kiss I can't hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have waited We did just to love you Now that I have found you Don't ever go Você está esperando alguém? Não. Eu quero falar com você Eu preciso falar com você Raissa Raissa, eu não estou sozinha Desculpe Eu sei que eu devia ter ligado Devia Eu sei Mas o que eu tenho para te dizer eu vou dizer assim mesmo Eu vim mesmo sabendo que talvez você não estivesse sozinha Quem está aí? É ela, não é? A mulher do telefonema? É ela Nós voltamos, Raissa Não, eu entendi, eu entendi Eu não quero magoar você Eu não quero magoar você Eu não quero magoar você E diante das circunstâncias Você não me deixa outra alternativa Eu tenho que ser o objetivo mesmo Eu vim para te dizer Que eu estou apaixonada por você E acontece o que acontecer Pelo menos eu não fico achando que se eu tivesse falado poderia ter sido diferente É, eu... Eu me apaixonei por você Pronto Pronto, eu... Eu já disse Não, não Espera, Raissa Tony? Raissa Raissa Tony? 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 O que foi? Quem era? O rapaz do hotel Achou que um telegrama era para mim Mas eu te vi parado na porta do elevador Pois é, ele me entregou Quando eu vi que havia um engano Eu corri para devolver Foi isso Você parece perturbado Você não ficou? Eu me assustei até com essas batidas E olha que eu pus o aviso na porta para não ser perturbado Esquece Poupa Esquece tudo E olha que eu pus o aviso na porta da 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 porta da